Oi galera, mais um aí da Vino Japão, agora são, deixa eu entrar aqui no quarto da bagunça, agora são 5h17, dá uma olhadinha como tá o tempo Graças a Deus só tá chovendo, eita lasqueira velho, olha aí, tá vendo lá a força do vento lá no telhado, só foi eu falar que ia tá tranquilo cara Ó, o aplicativo que a gente usa é esse aqui ó, Windy, clica nele aí, tá desse jeito aqui ó, deixa eu dar um zoom aqui Nós estamos aqui ó, nesse braço aqui ó, aqui a Ramamatsu, nós estamos bem pertinho, então nesse horário agora, por volta aqui das 5h Ele já tá pra lá de Omaisaki ó, tá vendo? Ele já tá chegando aqui ó, lá em Minasso, Minamizu, Ito, aparentemente vai pegar ali um pouco de Chiba mesmo e Tóquio Pela previsão do tempo é assim ó, 8h da noite ele já vai tá lá em, em cima de, vai ter passado do ladinho de Tóquio Então Chiba também, um abração aí pro Rafa e Pavan lá do canal RayoJP, tá? O que vai ficando agora, que é a parte ruim né, essa parte dos ventos agora que vão começar a aumentar muito É, o pessoal já tá tudo aí falando que, ah já passou, passou, não, não passou galera Na reportagem mesmo já falava que o olho do furacão, o vento ia ser bem tranquilo né, quanto mais perto do centro do furacão Do Taifu né, é tranquilo E as bordas dele são a parte mais perigosa Que é onde vai ter os ventos mais fortes Agora há pouquinho aí, questão dos 20 minutos atrás, eu tava falando lá com o RayoJP Ele tá lá em Tiba, tá tranquilo, tá sossegado Eu mandei um vídeo pra ele aqui mostrando um pouco Não tava ventando forte assim Tá? Então Não era desse jeito, agora que o olho do furacão passou Pra galera que tá achando que tá mais tranquilo Sim, já foi embora, só que agora é que vem a parte feia, que é os ventos mais fortes Começa agora Previsão de agora até umas 9, 10 horas da noite A antena ali ó, fica olhando que já tá chacoalhando bem É agora que vai começar a parte feia aqui em Fukuroichi Hamamatsu, Aitken, pra lá eu acho que já tá mais tranquilo né Os rios, eu tava vendo bastante gente que tava mandando vídeo aí no No Facebook né, no SOS e Fukuroichi Já tão transbordando bastante Encheu bem mesmo o rio né Mas Olha o carro da empreiteira aí Acho que veio trazer os funcionários O pessoal tava trabalhando hoje, veio trazer os funcionários Tá vendo ali, se vocês, eu não sei se vocês conseguem ver ó Parece que tá saindo fumaça do telhado Isso que agora que vai começar a passar o taifu mesmo aqui em Fukuroichi Não é como eu falei, não é o O olho do furacão, o meio dele lá tá Então a gente vê pelo aplicativo, fica todo mundo feliz que ele já foi embora É agora que começa a parte feia aí Tá, é agora que os ventos tomam força Até as 5 horas da tarde tava bem tranquilo E agora como vocês podem ver Começa a aumentar a força do vento E agora até umas 8 horas 9 horas da noite Deixa eu dar uma olhada aqui de novo no aplicativo Pra mostrar pra vocês aí ó Deixa eu desbloquear aqui o celular Tá Dá uma olhadinha aí ó Tá vendo que aqui ó Eu tô aqui nessa região aqui próxima aqui Entre Ramamatsu e aqui na ponta é o Maisaki ó Aqui nessa pontinha é o Maisaki 8 horas, 10 horas da noite ele já vai tá lá bem lá em Tóquio Só que os ventos ainda vão tá aqui Passando um pouco mais fraco Então acho que umas 9 horas da noite já ameniza bastante Não, graças a Deus Tá Não é, eu tô vendo muita gente falando assim Ah, é sensacionalismo aí da TV japonesa Do site de notícias Sim, se ele não avisasse e acontecesse uma coisa ruim Aí o governo seria culpado por não ter avisado a imprensa também Ah O que mais que eu digo O pessoal falando, ah, fez muito away aí pra pouca coisa Sim, ele desviou A previsão de quarta-feira Quinta, até ontem, sexta-feira Era a previsão do olho do furacão entrar por aqui Em Ramamatsu, né Passar aqui em cima de Fukuro, Iwata Aqui, Kakegau E regaçando aí pra cima Não passou Desviou Tá Então as pessoas estão aí falando às vezes até comentando bobagem Quem nunca pegou um taifu na vida Quem nunca pegou um furacão Não sabe nem o que que tá falando Ah, não sabe como que acontece Né Como eu já tive a experiência de pegar uns aqui Quem já passou sabe como que é É agora que a parte começa a ficar ruim E Ah O que mais que eu tinha pra falar Então é isso O furacão Desviou Desviou bastante Os estragos aparentemente vão ser menores Tá O vento É forte O vento é real Ih Não deu Entrou água aqui dentro Não tem como abrir essa janela aqui Tentar abrir só um pouquinho Olha a força do vento Escuta o barulhão Tá ventando muito ali Chovendo ali Aqui deixa eu ver se dá pra mostrar daqui Se dá pra vocês verem alguma coisa lá Um pouquinho mais a força do vento Tá chovendo muito Os fiozão começam a balançar E fazer aquele barão Deixa eu ver se lá no quarto da minha filha Pega melhorzinho Pra vocês terem uma noção melhor Tá Deixa eu apagar a luz né Que aí fica melhor Tá vendo Agora ali é a casa daquele senhorzinho né Que vocês conhecem Ali não Não tá balançando Não dá nem pra ver Pô direito Desculpa mesmo galera Tá Mas é só pra vocês terem uma Uma ideia E Agora é só pedir a Deus aí Pra um pouquinho mais de paciência né Pra não acabar a energia As roupas já estão todas penduradas Já temos água estocada Tem bastante garrafa de água Tudo estocado Isso aí ó Tem aí Vinte Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze Seis Dezoito Vinte Quarenta litros de água Quarenta Não tem menos dois Menos quatro Trinta e seis litros de água Temos aí guardado Lame Tem ali um pouquinho Pão Já tem pão sobrando no mercado Graças a Deus A água já está sobrando no mercado Mais uma vez lembrando Aqui em Fukuroi Os rios aqui estão Enchendo sim um pouquinho Aquele rio lá do O rio lá do Do parque lá do Hanabi Lá do Aino Já está bem cheia A pista de skate Lá A água já estava batendo lá O rapaz mandou o vídeo Era umas quatro e pouco Da tarde E está desse jeito aí Está vendo Agora normalizou Parou Daqui a pouco Vem o vento forte de novo E vamos ficar assim Até umas nove Dez horas da noite Pode ser que em Fukuroi Não cabe energia Mas um pouco mais para frente Em sentido Caquegal Ali Mais para frente Tem Tem uma Usina nuclear Pode ser que afete Alguma coisa E chegue a faltar energia Aqui Então pedimos a Deus Obrigado mesmo A força de vocês Pelas orações E vocês todos Estarem aí Nos acompanhando E se solidarizando Não sei se é assim a palavra Com nós aqui no Japão Graças a Deus Está tudo tranquilo A televisão japonesa Também só mostra Parte dos alagamentos Parece que o pior É só os alagamentos mesmo Os rios estão subindo Muito rápido Ramamatsu também O rio subiu bastante Aí falou alguns lugares Que pode ser que ainda Piore um pouquinho mais Por ser de madrugada A gente não consegue Ver nada Igual em Tóquio Vai passar oito horas Até ele chegar lá Para cima As dez Onze horas da noite Meia noite Da meia noite As duas em Tóquio Vai sofrer um pouco mais Que é quando começa A passar a parte de trás Do furacão Que é onde tem mais força A anteninha ali Está balançando bastante Não dá para vocês ver direito Então obrigado Para ter assistido até aqui Obrigado mesmo de coração Pelas orações Pelas mensagens positivas E para quem acha Que isso aqui é bobeira Também Muito obrigado Pelo menos você está aí Assistindo e vendo Que eu estou transmitindo As mentiras aí do Japão Né A gente estava esperando Uma coisa Não veio Graças a Deus Não veio E que bom Que não veio E não vou ter Casa destruída Nada disso Para mostrar para vocês Abração Fica com Deus Até mais tarde Se acontecer alguma coisa Fico de novo Se não amanhecido Eu mostro para vocês Davi no Japão Fui Fico de novo Fico de novo